E aí, pupitos! Na chara de sovaco mais patente e entupida. Eu sou a Roberta Pupis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver em vições geniais que você nunca viu antes. Então, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Pra você que gosta de comida mexicano, gente, sério, essa eu acho super genial, porque eu adoro tacos. Tacos! E olha só, esse chapéu que abre, cara, assim. Você vai ali, vai pegar o seu taco e, gente, abre já direitinho pra você comer. Tem até musiquinha, olha só que emoção. E depois fecha, porque é bom pros outros não comerem, entendeu? Porque você pensa qual que é a moral de fechar. É isso aí, você come, já fecha e o outro não come, só pra amar pra você. Esse aqui é pra quem gosta de tirar aquelas fotos com luz, o ledzinho já vai na própria capinha. Você não precisa ficar com aquelas ring light. Tipo, olha só, já tá tudo junto. Você vai ficar mais bonito, acredita. É, mais ou menos, mas acho que vai. Agora, olha só essa torneira. Onde você pode beber no bico, né, em vez de pegar um copo. Mas tudo bem, às vezes não é na nossa necessidade. Enfim, ela tem muitos movimentos. Diferente da nossa torneira de casa. É bem assim mesmo, né? Expectativa versus realidade. Imagina só você poder trocar a cor do seu tênis sem comprar outro tênis. Sim, você só usa aquele aparelhinho ali. Fica apertando nessas fitinhas de led do tênis e fica trocando de cor, gente. Muito mais econômico. E ainda você consegue, quando tá na rua, tá aceso. Olha que demais. Aí você tá vendo um Playstation. Playstation do quê? Do Starbucks? Você vai jogar o quê? Vai fazer um café jogando? Um pouco estranho, né? Mas vejam só. A pessoa vai ali, aperta o botão e sai dentro do Playstation. Sai um café. Vê se esse não é o mais genial de todos. Você tá ali jogando, deu aquela vontade de tomar aquele cafezinho com leite. Tá ali no próprio jogo, gente. No próprio jogo. Você não entende se isso é real? Porque senão eu quero comprar. Daí podiam fazer também no Playstation. Sai McDonald's. Uma pizza, né? Hum, que fome. Isso eu achei muito doido. A mulher põe a mão ali no sabão e sai em formato de flor. Como isso é possível? Aí a garota foi ali e comprou um da Disney, gente. Vocês sabem que eu adoro Disney. Vai dizer que quando põe a mão ali, sai o quê? No formato do Mickey. Gente, todo mundo vai querer lavar a mão assim, gente. Até quem não toma banho vai querer tomar banho. Porque vai acessar do Mickey aí. Esse aqui é pra ajudar o seu gatinho a dar aquele rolê. Olha só. Ele foi lá, deu o rolezinho, né? E depois voltou pra cesta, gente. Que é um elevador de gato. É agora, na pandemia, a gente quer deixar os gatinhos sair, ó. Show de bola, cara. Aí você abre a porta do hotel e tem uma maquininha. Você pensa, vai vir comida. Não, veio papel higiênico, né? Você podia abrir ali. Tem batata frita, hambúrguer. Mas não. É papel higiênico que tava faltando. É, essa máquina eu não gostei, né? Porque, tipo, se não é pra trazer comida, não serve pra nada. Essas pessoas que ficam fazendo plástica na cara é porque eu não conhecia esse papelzinho aí, ó. Esse plástico que gruda na cara e você puxa. Amiga, você tá com algum problema aqui embaixo do olho, sabe? Você não tá muito bem, não. Mas, gente, puxa e fica lisinho. Olha só. Você precisa ir pra faca. Você perde a sua mala no aeroporto? Seus problemas acabaram. Olha só essa mala que acompanha você. Se o ladrão vier ali, o ladrão vai conversar. É só roubar a mala também, gente. Não entendi. Porque você tá segurando, vem o ladrão, você faz aquela briga, taca na cabeça. Esse aí, não. Esse aí é com sensor. Esse aí, acho que não funciona aqui no Brasil, não. Olha que genial que esse pai inventou. Ele precisa trocar a fralda do bebê. Aí ele botou o quê? Watermelon, que é esses desenhos de criança de melancia. E a criança fica vendo, distraída, e nem percebe que o pai tá ali trocando a fralda e tal. Isso aí resolve o problema de muita gente. Aí você tá lá comendo seu sargadinho de boas, aí você viu, meu Deus, cinco minutos pra sair o busão. Aí caiu o sargadinho no chão. Você pensa assim, gente, vou comer, né? Porque se caiu no chão aqui não mata e engorda, né? Não, mentira, a gente não comou nada do chão, pelo amor de Deus. Aí a mulher pegou um cartão de crédito pra comprar outro. Claro, né? Porque caiu no chão, as pessoas fazem o quê? Compram outro, não comem, né? Não, gente. Ela botou ali, botou fogo no cartão, que é pra não gastar dinheiro também. Sabe? Tipo aquela coisa assim, nossa, eu vou querer gastar mais, então queima o cartão. Não, gente, mentira. Nossa, então a Roberta tá muito engraçadinha hoje, né? Ela só colou o bagulho ali pra não cair no chão. Você faria isso? A gente, ó, a ideia é genial, é, mas a gente não ia fazer isso. A gente não ia estar ali no meio da rua, pegar o cartão de crédito, botar fogo, vão achar que a gente tá fazendo outras coisas, né? Pelo amor de Deus. Sabe aqueles colchões infláveis que quando chega visitando a nossa casa tem que pegar lá e ficar... Isso ficou meio estranho. Mas enfim, você tem que ficar enchendo. Olha só esse negócio, se não é do futuro. Você liga na tomada, vai parecer uma máquina de lavar roupa, né? Que você pensa, meu Deus, que eu vou botar na tomada. E o colchão começa a abrir, tudo bem que demora 3 horas pra abrir e provavelmente a gente já ia ter deixado o colchão pronta, a pessoa já tava dormindo. Mas ele vai abrindo lentamente e enche sozinho, gente. Olha só, já vira uma cama de casal. Isso aí é muito pra quem é preguiçoso. Vai salvar todos os problemas. Esse cara pegou as luzes de LED, gente, tem uma coisa que eu adoro é luz de LED. Olha só, tem atrás aqui, tem ali, gente. Eu sou, olha, a virada até no meu vaso tem luz de LED. Aí o cara botou cola, tipo, cola não, esse negócio transparente que não sei falar o nome, resina. E fez um negócio super irado de decoração. Ou seja, em vez dele ficar esticando e deixar tudo no quarto, ele botou tudo num negócio só. Isso não me pareceu genial, não. Aí pegaram a melancia pra comer, que isso é genial, né? Daí o cara, não, mentira, ele tá tirando tudo dentro da melancia e botou bosta de cavalo em cima. Tá nojento, mas acho que é cimento. Colou outra melancia. Tá pra fazer o quê, gente? Ah, uma bunda! Claro, deixa de secar. Essa bunda serve pra quê? Ah, não era. Era um... Oh, gente, um aquário! Era um aquário, né? Porque ele quer servir aquela bunda, né? Ia ser estranho. Aí essa moça tá mostrando que é... Se você ficar sem a sobrancelha, sabe, né? Tipo, você vai trolar alguém, daí você sem querer ficar sem sobrancelha, tem como resolver essas sobrancelhas que são de plástico. Você enfia ali, ó. Você sai assim, com o papel e ninguém vai perseverar. Mentira, não, gente. Olha só. Ela tirou e ficou linda! Como se ela tivesse sobrancelha. Só pode chegar perto e não pode falar assim, pode dar uma puxadinha, porque não vai puxar, não. Esse é muito doido. O cara fecha ali a janela, apaga tudo. Então, vocês estão vendo que é uma parede sem nada, né? Não tô louca. Agora, olha só quando ele liga o negócio ali, o... Como é que chama esse negócio de ver as coisas? Que eu sempre esqueço. O bagulhinho tá aqui, enxerga as coisas. É o... Legal. Memora... O bagulhinho tá aqui. Ah, o cinema... É retrovisor, tá falando? Projetor, gente. Não pesquisei no Google pra lembrar, tá? Cinema em casa com... Não acredito que eu tô procurando. Projeto! Ah, então, você pega o projetor e coloca na parede e você consegue ter uma janela de qualquer lugar do mundo. Ou seja, você vai achar que você tá em Paris, depois você vai achar que tá em Nova York, em Dubai, na África. Olha que incrível! Você não vai mais estar no mesmo lugar, gente. É isso que eu digo, a gente vive numa matrix. Porque imagina se tudo aqui é uma ilusão, a gente só escolher. E esse mesmo é legal. Eu quero só escolher, agora eu quero até Paris. Mas enfim, se você não tem janela na sua casa, ó, isso aí é uma boa opção. Talvez seja mais barato quebrar a parede e botar uma janela e comprar esse daí. Mas... Aí você que perde sempre o dinheiro, olha só o dinheiro sai dentro de você. Você tá precisando ali de uma arma, sai dentro de você, sai dentro do seu braço. Você não precisa nem segurar a câmera aqui, sai tudo por aqui. Que isso não pareceu muito real, né? Porque a gente vai cortar a pele pra voltar aqui, vai ficar meio esquisito, né? Tipo, ah, tá mandando na rua só um pouquinho que eu vou pagar. O cartão... Gente, estranho. Ia sair meu sangue, minhas tripas fora. O que que é isso? Uma banheira? Que é uma sacolinha? É o que? Pra lavar meia? A pessoa compra isso. Pra lavar as meias? É, não dá pra botar na máquina, não? Por que que a pessoa tem que comprar um negócio desse? Pra lavar ali, não é? A pessoa tá quer brincar de casinha? Ou as meias são tão fedidas, mas tão fedidas que não dá nem pra botar na mesma máquina. Tem que fazer separado. Você quer agradar o seu namorado a uma visita em casa? Pega o pão, aí começa a afundar o dedinho assim, ó. Você coloca na torradeira e você pode colocar a geleia onde ficou um buraco. Cara, essa pra mim de todas é a mais genial. Porque fica super fo... Fui, você pode até botar uma carinha ruim ou falar assim... A menina deu queimado pra ele. Até ficou com raiva. Começou tudo bem, mas depois ficou tudo mal. Mas enfim, achei legal. E rimou, caracas. Esse é pra você que é policial e quer sempre pegar o bandido. Tá lá o carinha correndo, tá com o carro. Aí, eles soltam uma super teia de meia-aranha e gruda na roda do carro. Olha só, o carro não consegue mais andar. Porque, claro, em vez de ficar lá com a arma tentando atirar lá no pneu e vai e vem e não dá certo. É só tocar a teia de aranha ali, agarrar o pneu e o problema é resolvido. Esse foi o vídeo com essas geniais que você nunca viu antes. Se você gostou, não esquece de curtir. Pra assistir mais vídeos meus, é só clicar aqui ou aqui. Um beijo na bunda, meu nome é do seu Vá. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!